E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. Nenecito, vou mandar dar um salve aí nenê, vem cá, vem cá. Ah, olha quem que tá aí ó, Jeff, Débora, dá um aí aí, Débora. O que que cê falou nenê? Vou botar fogo no volto. Tamo só de folga aqui ó, Victoria bicho brabo, e aí, o que que nós vamos fazer hoje que a Victoria nunca fez nos Estados Unidos, fala aí. Vamos ver né, que depende do ânimo dessas duas pessoas aqui. Aí ó. Bora, 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 tamo aqui ó, com nossos amigos Débora, ó Débora e tal, mas um salve aí, Débora. Ai, nossa senhora galera. Ah, lombada, lombada. Agora, ô, cê tá doido, tamo numa cama elástica aqui atrás aqui ó, o Brian também tá aí ó. Ó, não tamo com o jet ski porque a galera já foi já, então nós vamos ter que fazer o push só na volta. Ó, o jeve tá, tá sendo contemplado aí ó, que é rarizado deixar alguém dirigir aí a chumbada, tá indo aí. Então é isso galera, depois vamos fazer a primeira vez da Victoria andando jet ski aqui nos Estados Unidos. Será que eu vou deixar ela pilotar ou não? Acho que não né. Rapaz, né, piloto carreta, mas eu vou pilotar jet ski. Bora, velho. Ai. 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 Deixar uma chumbadona estacionada lá, pá. É isso aí galera, olha os homens da lei. Polícia de Tampa. Uiu, 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 uiu. Pega, esse aqui fica controlando pra não beber na praia aqui né, que é proibido galera. Beber na praia e fica eles andando aí. E é isso. Aproveitar aí né. Tivemos esses dias aí de folga forçada, galera Então vamos aproveitar aí com nossos amigos Que são benção aí na nossa vida Sempre estão convidando a gente pra fazer os negócios Tá com eles É isso aí Ali tem os banheiros, galera O pessoal tá tirando foto Tá bombando, cara, tá bombando E o solzão rachando aqui, ó Aqui na parte de cima, galera Onde ficam os banheiros públicos Respeita, bicho bravo Olha aí, ó Cortando na alta aí, ó Aqui no meio do mar Olha lá Cara, é muito massa, hein Cê tá doido Olha aí que bonito É, ó Tirando tudo o estresse que o chumbadão deu em nós aí, galera Agora o bicho bravo tá pegando o jeito lá Cortando na alta Olha aí Solera, ó É bom, galera Dá umas parecidas aí Cê tá doido Bom demais Esse jet ski aqui, galera É do Jeff, da Débora Que eles trouxeram lá da Georgia É, a gente tá usando aí Olha lá Pega Motoqueira Selvagem E o rolê foi como, galera? Ô, cansa, não cansa? Cansa, cê tá doido Cê fica tenso Cê tá doido É o jet ski que a Vitória foi Que eu fui Olha lá O Paulo tá atorando lá do outro lado Aqui, ó, galera Quando chega nessa região aqui A gente não pode correr É, não pode correr muito Porque tem as pessoas banhando Tem a galera saindo As motos são como jet skis E os pedestres são como os banhistas Mas é isso aí Agora vamos dar um break Depois nós estamos na atividade Aí, ó Tomou a offline, hein Tomou a offline, hein Tomou a offline, vem Passa a nós Passa a nós Agora estamos de casal, galera Olha lá, ó Chefe, Debra Bota no foco Mostra eles melhor Olha lá Pega Andrécio tá confiando O celular dele em mim, hein Bora lá Aí é doido Olha aí, agora é a vez da mulherada, ó Bora, bota Bora, bota Pega Pra que praia aqui Deixa eu virar aqui Ó, nós Não vou conseguir virar aí, ó Isso aí, galera Vambora, vambora Olha só que lindo, galera Cê tá doido Olha aí, ó Estamos aqui no meio do mar Do nada Victoria G. Silva Tá vindo lá, ó Cortando a alta Não sei nem onde ela tá Olha lá, ó Olha lá Pega Acelerando, cara Pega aí a cena, galera Agora vamos passar embaixo aqui, ó Da ponte Ô, a Vitória deu um banho na gente, cara Olha, vê se pode isso Foi quem querê Ó Querendo a outra aí, ó Bora, passa aí pelo meio dessa Dessa Olha aí, galera Tem que passar debaixo da ponte Pra poder carregar o jet ski lá do outro lado, lá Ó É bem de boa aí, ó Agora vai na frente Mas vamos aqui Filmando pra vocês Pega a cena Estilo GTA Olha aí Isso que é o massa dos Estados Unidos, galera Você tá doido Glória a Deus, cara Glória a Deus aí Depois de uma semana turbulenta, galera Tenso poder estar dando uma descansada aí Nossos amigos abençoados, ó Você tá doido Deus é pai, né? Aí como é que funciona aqui, ó, galera Olha o barco Lá, ó Afundou Você tá maluco Ali, ó Agora encosta aqui na doca Olha lá os carrinhos lá, ó Não liga a qualidade, galera Que se tiver água Agora chega ali Só engata E é isso A gente não pode Duas horas antes do pôr do sol A gente tem que estar aqui, galera Pra engatar Porque senão leva multa aí, ó Ó, quem que tá esperando nós lá, galera? Chumbadona Vai lá, ó Entrando lá Pronto pra engatar O povo lá, ó Todo amarrando, galera Olha aí Chumbadona agora foi pro push do jet ski Olha só que lindo o pôr do sol, cara Ah, é só agradecer a Deus aí Você tá maluco É o que eu falo, galera Deus não Não abandona a gente Você tá doido Aí poder tá curtindo A gente nunca sabe, né, galera Tudo isso aconteceu e tal Mas a gente tá podendo aí aproveitar Família aí Estamos aflando Todo máfia, meus amigos Todo máfia aí, ó Bicho brabo, olha aí Quem que vai puxar agora Chumbadona Mudou o ramo Bora, bora Bora, bora Bora, bora Olha aí, meus amigos Juninho tá bem louco aí, ó Dando uma lavagem aí pra não corroer, né Com o sal corrói, galera Aí toda vez que usa tem que lavar aí Ali bem apertadinho pra entrar com a caminhonete E, ó, pega a piscinona Bruto Ó, aí ali, pessoal Eles metem a água Pra poder lavar bem, ó Já tá mais pra lá do que pra cá Já tá mais louco que o bairro Olha lá, ó Tá sendo o nosso porteiro A gente colocou pra dentro Pra tirar os jetski Ó lá Pega o valete É assim, né Ela abre a orelha, né Ela abre Ela abre a orelha, né Ela abre papá Toma aquilo Aí, siga aí Toma o polário Minha gente Happy Bonjulai Memorial Day Luny Memorial Day Tá off, né, nenê Off Day off, né Day off, né I'm not off Segunda, cê tá offline, né, né Seu segundo offline Papai, tu quer que eu vou trabalhar lunes Tá brincando Nem americano vai trebar se vai acabar Vacaciona em Miami Day Ah, é verdade Valeu, beijo Tchau Bringamos, meus amigos Estamos aqui com a Laurete E a bicho brabo que tá fazendo uma lavagem aqui Conta aí o que vocês aprontaram Galeria, a gente tirou foto Nossos amigos A gente fez um quadrinho para eles É, galera A gente fez um ensaio aqui, ó Fotográfico do pré-casamento Olha aí Que eu falei pra... Acho que nem comentei esses dias da semana Que nós tava meio bolado lá com o caminhão A gente fez as fotografias deles aí, ó E eles vão chegar daqui a pouco, galera Eu vou abrir aqui, ó Olha aqui, ó Tem já outros quadrinhos aqui, ó Que legal as fotos que ficou Peraí, vamos ver se vai dar pra vocês enxergar Olha aí, ó Aí vamos ver o que que eles vão... O que que eles vão dizer E temos umas comprinhas que a dona Victoria comprou Igual a jabuticaba, galera Muito bom Parecida, né? Foi no Brasil e eu nem lembro quando Faz muito tempo Como é que é o nome disso? Lixia Lixia, galera Muito bom Muito bom Então é isso aí Estamos aqui na casa dos nossos amigos Esperando eles chegarem E aí vamos ver qual que vai ser a reação Por que que vocês fizeram isso? Agora que eu tô gringando O Gabriel já tava viajando, né? A Gabi falou o rosto da minha cabeça Com o rosto Meu Deus Por que que vocês fizeram isso? Aqui é caminhoneiro, videomaker Organização de casamento Fotógrafo A Vitória tá fazendo o que aí? Uma tinta guache? Aqui, ó, gente Pega a senha Olha aí Coloca a serinha aqui E aí vem com carimbo O Gabriel vem com carimbo Tá com carinho, Gabriel Fala aí pra galera O que que vocês tão fazendo? Aqui, a gente tá fazendo a logo Do casamento aí Aí, ó Rapaz Pega o casamento O convite aqui, ó Ó É 2G, galera Porque na verdade é um G com folha Mas é Os dois é Gabriel e Gabriela, né? Gabriel, Gabriel Aí, ó Então é isso aí Nosso domingão Tamo ajudando nossos amigos aqui E é isso aí Amanhã é segunda, feriadão E terça nós vamos buscar quem, Gabriel? Quem? O chubatão Não, eu falei Eu pensei Eu vou trabalhar no feriado Nem sabia que era feriado Sou americano Vem buscar A vida não é fácil, meu irmão Mentira Eu vou buscar um outro membro da família Nem chubatão já Follow me, neném Follow me, follow me Fala, fala Meus amigos Tamo aqui Offline Offline já Manhã, feriadão Segunda-feira Então não vai dar pra pegar o caminhão Só na terça E aí, feriadão do quê? Amanhã é Memorial Day É um dia de relembrar As pessoas que serviram o nosso país Têm soldados Army, marins Aqui tem vários Aqui eles idolatram bastante isso Valorizam muito isso Então é isso, galera Amanhã a gente vai organizar um vídeo especial pra vocês Sobre a nossa história no caminhão Na estrada Sim Porque a gente tava organizando essas coisas E também a gente queria criar uma coisa legal Pra relembrar aí a nossa trajetória pra vocês E terça-feira vamos já buscar o caminhão, galera Tamo bem ansioso Vamos fazer um test drive Vamos ver como é que ficou o motor lá Amanhã a gente vai no storage também Então a gente vai tá filmando as coisas por lá Nada mudou, mas vai tá lá Então é isso, galera Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário Já estamos batendo aí quase 40% já da ação Então, ó, bora participar Que a gente termina logo E já faz um ganhador aí Pra salvar o final do mês de alguém aí Beleza? Então é isso, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário Vai lá no Instagram, dá uma força Dá um like lá Na foto da... Eu vou botar aqui Mas vão lá e dá um like lá no Instagram A foto do chumbadão pronto Vai ficar de encerramento aí pra vocês A gente tá muito ansioso pra ver É, vai ficar de encerramento aí pra vocês a foto aí Ficou top aí do pessoal Agradecer mais uma vez a todo mundo aí da BRTZ Que fez aí um corre frenético Pra terminar o chumbadão, beleza? Então é isso, fiquem com Deus E estamos... Tchau, tchau Tchau, tchau